Vê esses tatu, tatu começa, a pergunta é ficar louca, hein? Eu quero ver, eu quero ver! Jogê! Bora lá, escabida, é nóis. É, é, vai escrever. Bahia, né? Nossa, vai apanhar. Seu Bahia, firmeza, sente o baque, mas seu talento é pequeno igual a população do Acre. Tá ligado de um verso, eu prospero, a sua peita já fala que você tá abaixo de zero. Que eu chego na sessão, eu mando a rima, tá ligado o parceiro que no verso cê desanima. Eu grito mesmo e não tem sussurro, tá de óculos à noite demonstrando que é burro. Tio, tá chegando por aqui, burro. Aê, mano, na boa, cadê o sonho, ninguém viu. Que eu chego por aqui e decreto o seu velório. Cê usa óculos à noite, cê é contraditório. Mano, que você paga de pá de bolzão, infelizmente cê não presta e vem fora do tom. Mata ele, caralho. Vai, a cara é essa. Já batalhou? Já batalhou? Aê, sabe, cê liga aí, Danada. Liga a cabeça? Ó, não, cê não vai ser. Aê. Cê não conta por que que não conta. Eu tô de óculos à noite, moleque, eu chego bem lembroso. Tá ligado, mano, é que eu sou chavoso, diferente da sua pessoa. Tá ligado, mano, chego e passo a folha. Se liga, doidão, que eu chego nas ideias. Tô comedia igual você, mano, não tem plateia. Se liga, doidão, chegando improvisado. É J até diretamente com os aliados. Sentiu o impacto, doidão, dá a visão. Tá ligado, mano, que a favela é sanguidão. Olha só, mulher, que quer ser levada. Falei, cê tá bom, cê tá levada com nada. Olha só, ninguém entendeu, cê vai ser ruim. Tá ligado, mano, que cê não vai já fazer o frico. Ruim e feio, rima. E aê? Muzugão! Quem curtiu a rima do tatu faz barulho, e aê? Quem curtiu a rima do Bahia faz barulho, e aê? Ozeiro Tatu. E aê, Bahia, atacou o tijão. Cuidado com o tijão, cuidado com o tijão. É mesmo, moço? Obrigado, tá? Com isso, é um milagre. Ô, Bob, tá pleno beat, mano. Solta o beat, meuzinho. Como dizia minha avó, aquele velho ditado. O tatu, mano, o tatu tá no buraco. Não saiu de lá, eu vou te falar. Tá ligado, mano? O paparra, cê vai votar. Se liga, doizão, eu vou te falando. O beat morto agora que chegou, ficou estando. Chegou meu louco, louco de paranga. Tá ligado, mano, eu gosto mais do que lasanha. Se liga, parceiro, no improvisado. Tá ligado, mano, eu não arroz e bolado. Um salve no brum, eu vou falar. Agora essa cabeça, maluco, que eu vou cortar. Vou cortar e levar direto pro Samev. Tá ligado, parceiro? Vê se não esquece. Ó, 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 nada com nada, né, irmão? Pode parar. Ó, ae, pincel, eu tô tranquilo, mando ver se sem alarde. Falo nada com nada, ainda ganho o primeiro round. Cê é o meus canos na levada. Que eu chego tranquilo e mando a minha rima improvisada. Eu sou o tatu, cê tá certo, pode tá. E conseguir colocar o tatu no outro da cadeia alimentar. Cê tá tirando, você é o meu vacilão. Que eu tô tranquilo, demonstrando como que é na sessão. Tio, que eu mando a rima que não é barata. Olha o seu dente, cê é no MC, mano. Cê é abridor de lata. Cê tá ligado, cê tá ligado. E seus versos é tão decorado que veio até enlatado. Ó, 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 ó. Tá ligado aí. Pequeno, pegueno. Pequeno. Pequeno. Quem curte o arimo do tatu faz barulho, hein. Quem curte o arimo do tatu faz barulho, hein. Quem quer beber o vinho faz barulho. Cadê o vinho? Obrigado.